No último vídeo eu tinha falado que nós íamos trocar esse tipo de escrita aqui da Table Transform Columns por uma forma mais elegante, né? Deixa eu mostrar no editor avançado que fica mais fácil para mostrar. Aqui, ó, eu estou fazendo algo bastante repetitivo, né? Aplicando a função fxtxt to number para todas essas colunas aqui. Não tem uma forma de eu fazer aplicar uma vez só para uma lista, tem sim. Então é isso que a gente vai fazer aqui, tá? Eu vou deixar aqui nos comentários um link sobre a introdução da função que a gente vai aplicar aqui, que é a list accumulate. Eu tenho dois vídeos sobre ele, vou deixar os links aqui e você pode estar dando uma olhadinha e depois você volta para cá. E aí o que eu vou fazer aqui, tá? Eu vou comentar esse trecho do código apertando ctrl ponto e vírgula. Vou usar esse mesmo nome da etapa aqui, tá? E vou invocar a função, que é a list accumulate. Então, como o nome dela já fala, ela vai acumular um valor de resumo a partir dos itens da lista. Qual é a lista? Está vendo que eu tenho vários nomes de coluna aplicando a mesma função. Então a minha lista serão os nomes dessas colunas. Então, uma lista vai dentro de chaves. Então, eu vou aplicar uma função na lista do RemainonValue. BankBalance. ClientBalance. E MTMBalance. Ok? Essa é a minha lista. Vou até comentar aqui. Minha lista. Que eu quero fazer a iteração, tá? O segundo parâmetro aqui, eu apertei vírgula e nem apareceu tanto ali, é o tal do seed. Ou seja, é meu estado inicial. É o meu state. Aqui vocês vão ver na função o que é o state. Ou seja, a partir dessa lista eu quero aplicar uma acumulação a partir de que ponto? Ou seja, da minha etapa anterior, tá? Que aqui está como tipo alterado com localidade. Está ok? E aqui eu vou confirmar até seed igual state zero ponto inicial. Tá? Ponto inicial. Beleza. Agora, eu tenho que colocar o accumulator. O accumulator aqui é uma função lambda. Que tem dois parâmetros chamados state e current, tá? A gente pode trocar os nomes desses parâmetros? Podemos, tá? Porém, não aconselho. Por quê? Porque na comunidade em geral, todo mundo já usa esses nomes, tá? State e current. E sempre que você olhar, você já sabe do que está acontecendo, tá? Então, essa sintaxe aqui é padrão dessa função acumuladora aqui, tá? E o state, por que eu marquei seed state zero? A tabela da etapa anterior, ela está aqui dentro do state. E current é sempre o item atual da lista, tá? É sempre o item atual da lista. E o state é o acumulador, tá? Deixa eu até marcar isso aqui, ó. No comentário. O state é o acumulador, né? Resultado. E o current é o item atual da lista. Só isso. Tá? E agora eu vou fazer a minha função. Para esses nomes de colunas e para essa tabela, o que eu quero fazer? Eu quero transformar as colunas. Aplicando fx to number. Text to number. Então, vamos lá. Vou fazer um table transform columns. Abrir parênteses. Enter. Ele me pede uma tabela. Legal? Se eu vou acumular, fazer uma alteração de uma coluna. Depois eu vou para outra. Eu vou para outra. É sempre a tabela acumulada. Ou seja, o state é a minha tabela. Legal? Que no primeiro momento é a etapa anterior. Depois ela já vai ser o resultado da primeira alteração. Resultado da segunda alteração. E assim vai. E agora minhas transformações. Elas vão dentro aqui de chaves duplas. Tá? E agora sim. Eu vou passar o meu current. Ou seja, o item da lista. Então, o current é o nome da minha coluna. Tá? Igual eu escrevi aqui. Tá? O item atual da lista. Current. A função continua sendo fx. Text to number. E como é o mesmo resultado. Ele vai me entregar um current type. Ok? Só conferir se está tudo fechado. E aí. Está igualzinho. Não mudou nada. E o código fica bem mais aí. Parece que otimizado. Parece não. Fica mais otimizado. Então, vamos lá. Na primeira passada. Deixa eu dar o mais um aqui para vocês. Na primeira passada. Eu estou falando da coluna remaining value. Tá? E o ponto inicial é a tabela do estado anterior. Aí ele transforma a coluna do estado anterior. Da remaining value. E fazendo isso aqui. Pum. Armazenou no state. O próximo item é bank balance. Ele faz. Transforma a bank balance. E joga o resultado na state. E assim sucessivamente. Até entregar a tabela toda transformada. Ao invés de eu passar todas as transformações ao mesmo tempo. Ele faz em uma. Faz na outra. Faz na outra. Até o final. Imagina se eu tivesse dez colunas aqui. Para fazer essa mesma aplicação. Ia ter um monte de código repetido aqui. E aqui eu só teria a minha lista. Maior. Ok? Era isso que eu tinha que passar para vocês. Material todo na descrição. Um forte abraço. E até o próximo vídeo.